A minha dica da semana sobre manter a equipe motivada é lembrar que as pessoas não se motivam a partir de outras pessoas. Ninguém motiva ninguém. É lembrar que a organização precisa gerar um ambiente motivador e a partir daí as pessoas se motivam de dentro para fora e aí geram mais produtividade porque se sentem mais felizes na organização.